Pessoal, eu vou falar sobre os meus candidatos nessa eleição e por que eu escolhi essas pessoas e por que eu recomendo que você escolha ou essas pessoas ou pessoas com esse perfil na sua região, se você é um amante da liberdade, se você quer um governo menos opressor entre nós. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que estou trazendo aqui para vocês. De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, e também agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E lembrando que hoje tem o nosso giro pela política no Odyssey, porque o Rumble está dando pau com os meus vídeos. O Rumble começou muito bem, o pessoal se empolgando lá com o Rumble, a gente ficando nos top vídeos mais assistidos do Rumble em várias semanas, mas aparentemente alguma coisa começou a dar errado lá no Rumble e eu carrego o vídeo para lá e ele entra numa fase de processando o vídeo, ou sei lá o que, procurando o encoder e não sai disso. E os vídeos, eu não mudei nada os vídeos que eu faço, então eu só posso imaginar que está com algum bug lá no Rumble e não está conseguindo processar o vídeo, mas de qualquer forma, no Odyssey ele está perfeitamente visível, fácil de ver. Então, a partir de agora, nós vamos fazer o nosso quadro Giro pela Política no Odyssey. E vamos falar sobre a questão da pesquisa da Equilibrium, vamos falar sobre a questão do jantar do Lula com os empresários, em que foi o pessoal do MBL, também ficou estranho aquilo ali, viu? E vamos falar também sobre o debate da Globo hoje à noite. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu agradeço a todo mundo que foi lá. Eu vou botar novamente, preferencialmente, o link pelo Odyssey, mas você pode assistir pelo Rumble, pode assistir pelo Bitshoot, ou qualquer plataforma que seja da sua conveniência. Aqui nós vamos falar sobre os candidatos que eu vou recomendar para você nessas eleições, se você tiver em dúvida. É lógico, muita gente já escolheu os candidatos, já está decidido, mas pode ser que você tenha algum cargo aí que você ainda não parou para pensar e coisa e tal, e de repente dá para você votar no que eu vou te sugerir aqui. E antes de mais nada, vocês sabem, sim, eu sou um canal anarquista, anarcocapitalista, e como diz o nosso subom Raul Seixas, ele tinha essa frase genial que é vote nulo, não sustente parasitas, só que infelizmente eu tentei fazer isso e da última vez eles continuaram cobrando imposto do mesmo jeito, entendeu? Então esse negócio de não votar não tem aliviado muita barra, não, você continua sustentando os parasitas, mesmo que você vote nulo, mesmo que você faça o seu protesto, não vá votar e coisa e tal, a conta lá do imposto vai continuar caindo na sua conta corrente, não tem muito como se livrar. Acreditem, eu tentei, eu tentei, Roseto, só que não funcionou não, cara, eu continuo coisando. Então é aquele negócio, o Estado é ilegítimo, vocês sabem disso, a minha posição sobre isso. O Estado é um ente que inicia violência contra pessoas pacíficas, portanto na ética libertária ele é um ente ilegítimo. Agora, o que não quer dizer que você não possa participar do Estado se isso for te ajudar? É o que eu falo, você escolher o feitor não deixa de ser escravidão, você é escravo ainda, você está escolhendo só o feitor que vai te chicotear lá no tronco. Não é o ideal, mas ainda assim você vai jogar fora essa oportunidade, eu não recomendo, acredite, tem feitores piores do que outros, tem políticos piores do que outros. Então, essa é a minha linha. Eu fiz uma grande lista lá no meu tweet sobre os candidatos em cada Estado para cada cargo que eu recomendo, que eu votaria se estivesse nesse Estado. Os que estão marcados em azul aqui são aqueles que eu realmente gosto da pessoa, que eu acho que vale a pena votar nela. Os demais eu acho que são boas escolhas, boas alternativas para esse ponto, estão alinhados com o que eu espero de um candidato. Então, antes de mais nada, deixa eu mostrar para você aqui essa lista completa. Tem um PDF dela também completo aqui, né? Enfim, qual que foi a lógica minha ao montar essa lista? Eu, no passado, em 2018, eu ainda tinha muita ideia de acreditar no pessoal que se dizia libertário. Então, eu recomendei o voto em 2018 em muita gente do MBL, muita gente do Novo, muita gente desse pessoal que se dizia libertário na política. Só que eu percebi um problema nessa história. O problema é que esses grupos políticos têm interesse em serem os grupos dominantes no país. Então, o MBL, ok, ele é liberal na economia, ele é um tanto libertário nos costumes, mas o interesse do MBL, antes de mais nada, é no próprio MBL. A mesma coisa vale para o Novo. O Novo, por exemplo, o Zema lá em Minas Gerais, se o interesse do Novo fosse realmente um governo mais liberal, eles sabem que o Felipe Dávila não tem chance nenhuma na presidência, poderiam perfeitamente apoiar Bolsonaro, que é a melhor alternativa dentre as alternativas razoáveis. Mas o problema é que o foco do Novo não é na liberdade, o foco do Novo é no crescimento do Novo. E ok, eles têm boas intenções e coisa e tal, mas lembra, isso está em segundo lugar. Então, eu abandonei completamente isso daí. Eu já cheguei a ser afiliado ao Novo. Não sou mais, não acredito mais no projeto. Pode ter a busca de dados que eu gosto, tem a busca de dados que acho que vale a pena lá, mas tenha em mente, o foco do Novo é o Novo, não é a liberdade. Esse é o problema. Se fosse a liberdade, já tinha sacado fora o Ávila e estava apoiando o Bolsonaro já há muito tempo, porque se tem uma coisa que é ruim para a liberdade, é um socialista como o Lula ganhar a presidência do Brasil. Então, se tem um governo, esses partidos todos pequenininhos, que não abandonaram suas candidaturas para apoiar Bolsonaro, é porque eles têm, antes de mais nada, o interesse próprio, não o interesse na liberdade. Então, a minha visão foi a seguinte, para início de conversa, eu só recomendei gente que está na base de apoio do Bolsonaro, ou que tem alguma, ou que está mais bem posicionado contra alguém que é diametralmente oposto a isso. Então, por exemplo, muita gente do ProArmas. Por quê? Porque ProArmas, tipicamente, o pessoal é ProBolsonaro também, e é uma pauta que é muito cara a nós libertários, o direito de ter armas. Então, por exemplo, aqui no Acre, eu basicamente usei todo mundo do ProArmas aqui. O governador é o Gladysson Camelli, que é apoiado pelo Bolsonaro, e é o único que tem chance de tirar a esquerda. O partido dele, o Onze, não é necessariamente um partido de apoio da base do Bolsonaro, mas ele tem chance de tirar o cara da esquerda lá no Acre. Alagoas também, olha só, deputados aqui, eu botei o pessoal do ProArmas, embora o Flávio Monero não seja do partido da base do Bolsonaro, mas é um bom candidato ProArmas, e no caso aqui do governador, por exemplo, eu gosto do Collor, é lógico que eu não gosto do Collor, mas o Collor é o único que parece com chance de derrubar o candidato do Renan Calheiros, que eu nem sei qual é o nome do candidato do Renan Calheiros, mas o Renan Calheiros tem candidato para o Senado lá e para o governo do Estado de Alagoas. Me pareceram as duas melhores opções para evitar a vitória do Renan Calheiros. Então, não gosto de nenhum dos dois, mas o Renan Calheiros é pior. Então, essa é a justificativa do meu voto aqui. Da mesma forma, no Amapá, por exemplo, a senadora, a Raíza Furlan, eu não conheço quem é, não faço ideia, é do PMDB, então não é uma coisa muito boa, mas ela evita o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre está concorrendo lá no Amapá também, como é para senador, então seria ótimo se ela ganhasse para tirar o Alcolumbre de lá. O caso do governador lá do Amapá, parece que esse cara aqui, o Clécio, ele é apoiado tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro. Que coisa é isso, né? Só no Brasil para ter um cara que é apoiado pelos dois lados que estão divididos no Brasil. Mas enfim, o cara é apoiado pelos dois. Então está o voto aí, mas não vai fazer diferença. Também está com 75% de chance de intenção de voto, então ele deve ganhar com facilidade lá. Não tem importância. No caso aqui, a senadora é o mais importante e o resto é o pessoal do ProArmas. Amazonas também, peguei bastante gente aqui do ProArmas para deputado, para o Senado evitar o Omar Aziz. Então o coronel Menezes, eu confesso para vocês que eu não sei quem é, não conheço, mas eu sei que ele é contrário ao Omar Aziz, que é aquela figura lá da CPI da Covid, que sinceramente é uma figura terrível. Então vale a pena botar qualquer coisa no lugar para tirar o Omar Aziz de lá. E da mesma coisa, da mesma forma, o Wilson Lima já é o atual governador lá do Amazonas e isso evita a volta do amazonino que é da esquerda. O partido dele também não é muito bom, mas evita a volta do pessoal da esquerda. Bahia. Infelizmente, na Bahia, o Bolsonaro não está muito bem não, mas eu acho que deputado dá para passar com o André Porciúncula, que é um excelente quadro. O soldado Prisco como deputado estadual também. E aqui, aí temos os problemas. É pouco provável que o João Roma ou que a Raíza Soares ganhe lá na Bahia. Ainda assim, vale a pena votar neles porque a alternativa é a esquerda. Então, mesmo que seja um voto que não mude o resultado, ainda assim você está mostrando a força do Bolsonaro lá no estado. Vale lembrar também que o ACM Neto já declarou apoio em Bolsonaro no primeiro turno. Então, votar no ACM Neto não chega a ser uma coisa que conflite diretamente. Ele já se declarou apoiando o Bolsonaro, já está contra o Lula. Então, eu acho que é um bom resultado. Vai acabar ganhando o ACM Neto. A gente sabe disso, né? O Senado é que, infelizmente, está difícil. Mas vamos torcer para a gente conseguir levantar a doutora Raíza Soares. Confesso que eu também não conheço ela, mas é aquele negócio. Que ela é melhor do que o Otto Alencar. Ela é porque qualquer coisa no universo é melhor do que o Otto Alencar. E Ceará também é outro estado que não está muito fácil a coisa, mas o Bolsonaro deve fazer o governador de lá, o capitão Wagner. A Camila Cardoso é um pouco difícil, mas é a alternativa que tem para evitar a esquerda. E o resto é o pessoal do ProArmas. Tem bastante gente aqui empolgada com o ProArmas lá no Ceará. O Distrito Federal. Eu tinha... Olha só, tem um candidato do Bolsonaro lá também, mas a questão é que o Ibanez é quem deve ganhar mesmo. E ele não é um cara horroroso, contrário a Bolsonaro. Tem aí umas brigas, mas enfim. Eu acho que a melhor alternativa é ele mesmo. Havia uma dúvida entre a Ruda, Jéssica Ruda, não é isso? E a da Maris Alves, sobre quem tinha mais apoio do Bolsonaro para o Senado. Eu cheguei a pensar na Jéssica Ruda, porque a verdade é que eu não concordo 100% com as ideias da da Maris, não. Eu acho que ela tem algumas ideias que, do ponto de vista libertário, não são muito legais. Mas o fato é o seguinte, a Ruda também é terrível e é desarmamentista. Desarmamentista e já foi do PT. Então eu tirei a Jéssica Ruda. A primeira versão que eu fiz dessa lista estava com a Jéssica Ruda aqui. Eu troquei ela pela da Maris Alves e botei dois indicados pelo ProArmas aqui como deputados. E você pode saber que como o partido é o 22, mesmo que não só eles ganham, como eles devem puxar muita coisa do PL e do partido do Bolsonaro. Aqui no Espírito Santo, também, além do pessoal do ProArmas, tem o Magno Malta para senador e o Manato para governador. Também está difícil para o Manato lá, mas vale a pena votar nele porque a alternativa é esquerda, então meio que melhor votar, mesmo que você não consiga mudar a coisa, mas pelo menos dá mais força para o Bolsonaro por lá. Aqui em Goiás, o Júlio do ProArmas, o partido dele não é muito bom, o partido 90. Eu confesso que eu nem sei qual é a sigla, mas eu sei que não é da base do Bolsonaro. Qual é o problema de você votar numa pessoa que seja de um partido que não é da base do Bolsonaro? Porque o seu voto, na verdade, vai para o partido, então você pode estar ajudando a eleger uma pessoa que não tem nada a ver com aquela pessoa que você votou. Uma outra pessoa do partido também vai estar sendo ajudada por aquele seu voto. Mas no caso aqui, eu não consegui encontrar ninguém melhor em Goiás, eu botei o Júlio do ProArmas, se você tiver alguma outra indicação para deputado federal, também é válido. O Samuel Cout, o partido dele é um pouco melhor. Enfim, o João Campos para o Senado e o Vitor Hugo para o governo do Estado. Também não está fácil a briga desses dois lá, não, mas vamos que vamos. É o que tem aqui. Maranhão também não é fácil. Maranhão, vocês sabem, é um Estado que tem muito voto na esquerda. Então, botei o pessoal do ProArmas aqui no Maranhão e o Roberto Rocha para o Senado para evitar o Flávio Dino. Infelizmente, porém, o Flávio Dino deve ganhar. Mas, de qualquer forma, não dá para votar no Flávio Dino. Então, você vota no Roberto Rocha. E o Laésio Bonfim, que também é indicado pelo Bolsonaro e é pro-armas também. Então, é uma boa alternativa. O Mato Grosso. Amália Barros e Gilberto Catani tem um monte de gente boa no Mato Grosso. Então, eu botei esses dois aqui para ter exemplos, mas se você procurar, você acha um monte de gente. É o pessoal pro-armas, é do partido do Bolsonaro, está bem servido por lá. Mato Grosso do Sul. Esse daqui é alguém que eu acho que você não pode deixar de votar, você é libertário. Se você mora no Mato Grosso do Sul, Marcos Polon, que é o nosso grande organizador do Pro-Armas, que tem feito um trabalho excelente na promoção dessa pauta, que é tão cara a conservadores e a libertários também, e tem sido realmente a liderança mais forte nesse sentido, eu recomendo que você vote nele para deputado federal. Ele, dentro do Congresso, vai fazer uma diferença enorme. e ainda é do partido do presidente, então é tudo de bom. A Tereza Cristina está concorrendo ao Senado. Para o governo do Estado, eu não sei quem é o governo do Estado, mas a Rosa e Modesto é a que está fora da esquerda nesse esquema aí. Vamos ver se consegue alguma coisa. Em Minas Gerais, também tem vários bons candidatos aqui. Eu peguei a recomendação do Pro-Armas, mas tem mais de um lá no Pro-Armas também para deputado, tanto federal quanto estadual lá em Minas Gerais. Eu botei o Maurício do vôlei porque ele também teve aquela coisa toda, aquela briga dele, vocês lembram? Por conta do quadrinho do Super-Homem, não sei o que lá, e o pessoal demitiu ele do Minas. Eu achei aquilo um absurdo, então eu botei ele aqui também. Mas tem outros nomes excelentes também. É do partido do Bolsonaro, então o seu voto não vai ser desperdiçado, vai estar ajudando outras pessoas do mesmo partido. E, assim, uma coisa importante que eu não falei ainda, mas vale a pena, eu estou botando já na ordem que tem que ser a votação. Se você não sabe, quando você for na urna no domingo, primeiro você vai votar no deputado federal, depois no deputado estadual, depois no senador, depois no governador e por fim no presidente da república. Enfim, uma outra coisa que muita gente falou, ah, o Carlos Viana versus o Zema. Eu gosto do Zema, o Zema fez um bom governo em Minas, eu acho que o Zema vai ganhar de qualquer forma. Eu fiquei chateado com o Zema dele não ter apoiado o Bolsonaro no primeiro turno. Então, eu não voto em Minas, eu voto aqui no Rio de Janeiro. Mas se eu votasse em Minas, eu votaria no Carlos Viana no primeiro turno, provavelmente o Zema vai ganhar no primeiro turno de qualquer forma. Mas se não ganhar no primeiro turno, fica até bom que fique um aviso para ele dele ter sacaneado o Bolsonaro dessa forma e não ter apoiado o Bolsonaro direto. É mais um caso que eu falo do problema do Novo. O Novo, a preocupação, ah, eles falam que são um partido liberal e coisa tal, mas em primeiro lugar está o partido, depois está a liberdade. E esse é o problema que eu tenho com o pessoal do Novo. O Zema podia ter apoiado o Bolsonaro de cara, seria uma dobradinha ótima em Minas Gerais, os dois estão alinhados, já são parceiros na administração pública, então isso aí dá um peteleco lá no Zema. Não vai doer esse peteleco no Zema porque o Zema vai ganhar de qualquer jeito e se não ganhar no primeiro turno, vai ganhar no segundo porque aí no segundo turno eu votaria no Zema, evidentemente. Bom, no Pará também, botei aqui partidos do ProArmas e as alternativas aqui, mas eu adianto também que não tem muita chance lá no Pará não, o Helder Barbalho está bem na frente, de qualquer forma você vota de protesto para evitar a vitória do pessoal lá da esquerda no Pará. Infelizmente o Pará não está numa situação muito boa não. Paraíba, também destaquei o pessoal aqui do ProArmas e peguei aqui a galera para evitar o máximo possível a esquerda no Senado e no governo. Outro lugar importante é o Paraná, o César Mello também é outro ativista aí da ProArmamento que é um cara muito bacana, tem um canal aqui no YouTube também, é muito atuante nessa organização toda, vale a pena conhecer o trabalho dele e sem dúvida alguma é uma das pessoas que eu acho que ele não é libertário, mas é o que eu falo para vocês, é melhor você ter pessoas alinhadas com o pensamento libertário do que você começar a votar nesses partidos que se dizem liberais, se dizem libertários mas estão preocupados mais é com o partido mesmo, o partido crescer mais do que realmente a pauta da liberdade. Então vale a pena o voto aí no César Mello para deputado estadual no Paraná. Lá no Paraná também o Paulo Martins para o Senado, evidentemente, que certamente vai ganhar do Moro e o Ratinho para o governo embora não seja de um partido de base do Bolsonaro já tem um bom relacionamento com o Bolsonaro e evita o Requião que nossa senhora Deus me bate na madeira. Bom, Pernambuco, temos aqui um monte de gente do ProArmas em Pernambuco, peguei todo mundo do ProArmas lá aqui, o Gilson Machado para o Senado, Anderson Ferreira para o governo lá do Estado, Pernambuco também não é um Estado fácil desse pessoal ganhar, mas vamos em frente porque é importante no mínimo mostrar a força por lá. O Piauí, ProArmas também todo mundo e o Joel Rodrigues a escolha dele é para evitar o Wellington Dias, o Wellington Dias ele está como uma possibilidade lá no Piauí e o Silvio Mendes no governo para evitar a esquerda também lá no governo do Estado. Rio de Janeiro, eu vou falar para vocês, é triste meu Estado, eu não tenho muita alternativa aqui não, mas o Alexandre Freitas é um ótimo deputado, gosto muito do Alexandre Freitas, tem uma pegada libertária, é um cara que brigou com o novo para ficar com a pauta da liberdade, então eu valorizo isso nele, o que eu não gosto no Alexandre Freitas é o partido dele, o partido dele eu não gosto, é aquilo que eu falei para vocês, eu temo estar votando nele e acabar elegendo um outro cara que sei lá o que o cara é, entendeu? Então eu tenho esse porém, mas o Alexandre Freitas é excelente, então eu vou acabar votando nele mesmo, não tem outra alternativa, o Felipe Nini é outro que também é de um partido da base, o PTB não é exatamente da base, mas é um partido que tem apoiado o Bolsonaro e ele é um cara do ProArmas aqui do Rio de Janeiro, muito atuante aqui também, e bom, chegamos num ponto aqui que é um ponto extremamente delicado, eu adoro o Daniel Silveira, eu queria muito votar no Daniel Silveira, qual que é o problema? O que que vocês acham que vai acontecer quando essa causa do Daniel Silveira chegar lá no STF? é óbvio que o STF vai impugnar a candidatura dele e vai decretar todos os votos deles nulo, aqui no Rio de Janeiro a situação é a seguinte, tem esses três candidatos que estão na frente, Romário, Daniel Silveira e Molon, muita gente está deixando de votar no Romário para votar no Daniel Silveira, acho ótimo, o Daniel Silveira realmente é um cara ótimo, a questão toda é, vai chegar lá no STF e o STF vai impugnar a candidatura dele, e aí os votos vão ser anulados, e aí corre o risco do Molon que é um cara da esquerda ganhar aqui no Rio de Janeiro, então eu não gosto do Romário, gosto do Romário como jogador de futebol, jogador de futebol eu gostava dele, como político eu não gosto dele, mas é aquele negócio de você votar no cara para não deixar o Molon levar, entrar nessa onda de, olha só, eu vou falar um negócio para vocês, nada me tira da cabeça que o TRE do Rio o fato de ter aceitado essa inscrição do Daniel Silveira deixando em aberto, deixando para a decisão final do STF, nada me tira da cabeça que o objetivo deles era esse, fazer um monte de bolsonarista aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro os bolsonaristas mandam, quem botar para o Senado o bolsonarista ganha, aí qual foi o truque da esquerda? Foi exatamente esse, deixa o Daniel Silveira concorrer, os bolsonaristas vão tudo votar no Daniel Silveira, o que vai acontecer? O Daniel Silveira vai ser impugnado, os votos são todos nulos, ganha o Molon para o Senado, é isso que vai acontecer. Ah, mas se o STF impugnar a candidatura do Daniel, tem que botar os exércitos na rua e dar golpe, não, não tem que fazer nada, gente, golpe não resolve nada, não vai dar, a gente tem que ser estratégico nessa hora, temos que tentar evitar confronto, criar mais confronto não dá. O Romário, é ruim, é ruim, mas é muito melhor do que o Molon, muito melhor, e tem o apoio do Bolsonaro também. A mesma coisa o Cláudio Castro, o Freixo, é quem está disputando com ele, não tem o que dizer, o Cláudio Castro está cheio de rolo, ele está cheio de rolo, a verdade é essa, vamos combinar, não vou passar pano não, mas, cara, é a melhor opção que tem. Ah, e o Ganime, o que você acha do Ganime? O Ganime tem o problema do Novo, é o que eu falei, o cara bota o partido na frente da ideia da liberdade, então eu não vou dar trela para Novo não. Rio Grande do Norte é outro partido, é outro estado que a gente não está com muita facilidade, mas tem candidato para armas em todos os cargos aqui, e pessoal do partido do governo, pelo menos para a maior parte, então vale a pena. infelizmente, a governadora Clorissa Linhares tem pouca chance, a verdade é essa, mas vale a pena votar, porque a alternativa é votar naquela mulher do PT, que eu nem sei o nome dela, mas que é terrível, lá do Rio Grande do Norte. Bom, Rio Grande do Sul também tem ótimos candidatos de todo tipo aqui, isso é importante lembrar, gente, eu estou dando essas sugestões aqui para você que não sabe que vai votar em um determinado cargo, você tem uma sugestão para aquele cargo ali, se você quiser, você vota nisso daí, mas tem outros candidatos ótimos, não estou dizendo que é não despreviligir os outros, o Van Hatten, eu gosto do Van Hatten, agora eu não lembro se o Van Hatten é Rio Grande do Sul ou Paraná, mas enfim, o ponto é, esses aqui são bons candidatos, pro armas, o Hamilton Mourão para evitar a esquerda, eu não gosto muito do Hamilton Mourão não, mas é melhor do que o cara da esquerda, o Onyx Lorenzoni pelo mesmo motivo, tirar o Eduardo Leite de lá, enfim, Rondônia, também não estava fácil achar gente em Rondônia, tá pessoal, mas achei o pessoal pro armas aqui, deu pra completar aqui todo o pessoal aqui, Rondônia é um estado bastante direita, por incrível que pareça, e o Marcos Rogério tem chance realmente lá no governo, acho que seria uma boa coisa, né? Finalmente, Roraima, Roraima é mais difícil ainda achar candidato, até porque assim, eu não conheço muito Roraima, né? Infelizmente, até gostaria de conhecer mais, diz que aquele ponto lá, aquela serra que tem lá é muito bonita, mas eu não conheço, de qualquer forma, eu achei legal a plataforma do Rodrigo Cataratas, porque ele é pró-garimpo legal, é o grande ponto dele, que eu acho que é uma coisa que está faltando, porque o que ajuda o garimpeiro ilegal? É o fato de não ter o garimpo legal, não ter atividade ali com propriedade privada, com defesa, com proteção da própria área, aí você começa a ter o pessoal ilegal que joga, que polui demais, e coisa e tal, a pessoa quando é proprietária da coisa, ela tende a cuidar daquilo, então é uma boa pauta, o resto do pessoal é pró-armas, aqui é para evitar o Romero Juca, que está concorrendo no Senado, infelizmente, deve ganhar, infelizmente, mas não vão votar no Romero Juca, pelo amor de Deus, e daí evitar a esquerda também no candidato a governador. Santa Catarina tem muito candidato bom, muito candidato bom, eu escolhi o pessoal com base no pró-armas aqui, mas a gente tem um monte de outros candidatos para deputados que são ótimos em Santa Catarina, então eu botei todo mundo do partido do Bolsonaro, que é para ajudar, para crescer o partido, mas não se prendam nesses nomes, tem ótimos nomes também em Santa Catarina para esses cargos. Em São Paulo, outro estado que tem inúmeras opções de candidatos, de partidos, e coisa e tal, e eu estou indicando o Rodrigo Andalfato, que é um parceiro do canal há muito tempo, a gente já fez entrevistas, já batemos papo, a coisa e tal, o Cogos, lógico, a gente fez uma live ontem, muito bacana a live minha com o Cogos, se você não viu ainda, eu vou deixar o link da live aqui na descrição desse vídeo, e lógico, Marcos Pontes para tirar o pessoal esquerdista lá do Senado, e o Tarcísio para tirar o PSDB de São Paulo, será que a gente vai conseguir tirar o PSDB de São Paulo, olha que sonho, quem diria? Acho que vai, acho que vamos conseguir, esse pessoal aqui acho que se elege, vamos ver. Sergipe, não está fácil também escolher o pessoal lá, mas tem gente boa em vários cargos lá de Sergipe, botei o partido da base aqui para senador e governador, e o pessoal do ProArmas para a base aqui. E finalmente, o Tocantins, a mesma coisa, também não está fácil escolher o pessoal lá no Tocantins, pela minha dificuldade de conhecer a região, e a professora Dorinha, justamente o objetivo é evitar a Cátia Abreu, o Ronaldo Dimas é o candidato ao governo lá do Tocantins do Bolsonaro, então é isso daí, acho que estamos bem servidos aí de opções para todos os estados, se você precisar de uma dica, está aqui a dica para você, mas tenha em mente, tem muito candidato bom em todos os cargos aqui, não estou querendo restringir a esses aqui, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo até o final, Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.